Márcio Barros, que tragédia hein Márcio? Que tragédia Passaia, um casal, Tatiana e o Bruno, 26 anos de idade de cada um. Esse acidente aconteceu ali na Vila Auer, na Evaristo da Veiga, um cruzamento muito importante, bastante movimentado, a gente consegue perceber aí né Passaia? Aí a informação que nós temos é que um Fiesta entrou um pouquinho mais na preferencial e aí o motociclista pra não bater no Fiesta, tirou um pouquinho pro lado e deu de frente com um Uno que ia no sentido contrário. Os dois morreram na hora, infelizmente uma colisão gravíssima e aí que resultou na morte desse casal. Muitos jovens né, 26 anos o Bruno e a Tatiana. Jovens e próximos a completar oito anos de casados hein, lamentável.